E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da F7 aqui no canal. E este vídeo é para mostrar algumas partidas de RTA, mas antes mesmo de começar com a partida, eu explico para vocês o que passou na minha cabeça antes de eu começar a batalha e também durante a batalha, beleza? Então antes de eu começar aqui, eu peço que por favor, deixe a curtida que é muito importante, inscreva-se no canal, ative o sininho, vocês sabem, isso ajuda muito, e agora sim, simbora! Pessoal, eu conseguirei mostrar 3 partidas para vocês, porque as anteriores a essas, infelizmente, está bloqueado, porque depois de um tempo, a Smilegate tira a opção de replay dessas partidas mais antigas, o que é uma pena, porque realmente foram partidas muito boas. Vamos lá, então aqui, essa foi de anteontem, o que aconteceu? Eu comecei puxando a Candy. Por que eu começo puxando a Candy? Eu não quero que o oponente use esta personagem, assim como normalmente quando eu puxo a Lua, é a mesma coisa, Candy e Lua é justamente para que o oponente não use, tá? Então é só por isso mesmo, mas é claro, ela faz um estrago, ela leva o time inteiro sozinha tranquilamente, né? Então eu não sou bobão. Vamos lá, então aqui puxei a Candy, quando o oponente começou puxando a Letty mais a Ruelle, coisa que eu não entendi, porque eu realmente não acho a Ruelle uma boa personagem atualmente, eu falei, ah, beleza, então eu puxei aqui a Apocalipse Rave, puxei a Karina, né? Então ele veio, puxou aqui o Birru e o Rimuru, eu falei, ah, então é assim, beleza. Puxei a Jine. Por que a Jine? A Jine, ela esquiva, ela dá os contra-ataques dela, então ela tem menor chance de morrer para um Rimuru, e uma vez também que ela tem vantagem contra todos os outros. E o Ed, para finalizar, que eu jurava que o oponente tiraria o Eduard, por quê? Tem aqui um, dois personagens que causam penalidade. Então ele puxou a Lerme, eu falei, ah, eu não vou deixar passar a Lerme, né? Outra coisa, pelo pré-ban dele, aqui eu já fiquei, eu já olhei e falei, opa, peraí, um, ele não quer que eu use personagem de penalidade, então, porque ele usará personagem de penalidade, e esses dois aqui tem vantagem. Então ele baterá em área, então, novamente, a Kendi é uma boa contra esse time. Vamos lá. Aqui, aconteceu algo que eu não esperava da parte dele. Eu achei que o oponente, ele não usaria essa skill 3 do Birru, por quê? Uma vez que ele dê bloqueio de reforço no meu time inteiro, o Rimuru perde a vantagem. Por que eu falo isso? Se ele só desse um ataque básico, por exemplo, ali na Apocalipse, que seja, na sequência, quando eu batesse, o Rimuru daria análise de habilidade, voaria no meu time, no meu personagem, então teria suas vantagens. E ele justamente fez o processo contrário. Ele tirou todos os buffs que eu tava e bloqueou. Com isso, eu acho que não foi uma jogada muito inteligente na parte dele. Vamos lá. A Ruele, de verdade, eu ainda não entendo qual que é a tara com a Ruele. Eu acho que essa personagem não recebeu o rebalance decente. Ali, por que eu dei o ataque básico da Adine? Porque, né, justamente, bloqueio de reforço não adianta eu usar a skill 3, se o meu time não pega o Invencível. E nisso, ó, o Edward, o Edward, não, o Rimuru dele, ficou todo cagado ali, ó. Então, agora, a mesma coisa. Ataque básico, ó. E aqui aconteceu algo que eu não esperava. É, ele usou a skill da personagem. Olha isso aí. Então, por que eu falo isso? Dá vantagem pro meu Edward, assim como dá vantagem pra minha Adine. Porque quando ela esquiva, ela dá o contra-ataque em área. E eu não esperava por isso, ó. Eu lembro dessa partida todinha. Ó, ele gastou ali a skill da personagem à toa. Ele poderia simplesmente ter dado um ataque básico. Então, aí... Olha só. Tá vendo, gente? Então, é isso que eu não entendi da parte dele. E a Ruelia aqui não é uma Destiny que consegue trazer o time inteiro de volta. Então, por que? Se eu tivesse uma Destiny, eu talvez tivesse puxado uma Apolitis no lugar da Adine. Só que... Simplesmente não faz sentido. Ó. Então, aí, novamente, ó. E aí, ó. Vocês podem ver que o Menton faz. A Letty, ela pode matar um. Mas ela não mata todos. Ó. A vantagem de fazer uma Candy mais tânica. Mesmo que perca a lentidão. Aí, ó. Olha a vida da personagem, gente. Ah lá, ele mandou um emoji de raivinha ainda. E aí, meio que... Já ficou claro que acabou, né? Vamos pra próxima. Essa próxima partida, na real, o oponente tinha tudo pra ganhar do meu time, se não fosse um único detalhe. Que eu já explico pra vocês. Vamos lá. Novamente, eu comecei puxando a Candy justamente pela vantagem de que eu bloqueei para que o inimigo não usasse, né? E aqui, meu pré-ban, o padrão, já falei pra vocês, eu não costumo mudar esse pré-ban. Aí, depois, eu peguei o ML Crawl pelo fato de que aqui tem um, dois, três ataques em área. Então, o oponente usaria o ataque em área, seria vantagem. Pra meu lado, no caso. Karina, já é padrão. Eu acho ela extremamente overpower. Quando eu vi que ele não puxou a lua, que seria um ótimo counter para o meu time, eu falei... Bom, né, já que ele não puxou, eu puxo porque eu gosto de usar a lua, ela é bem tóxica nessas horas. E, por fim, aqui a Lhermia, justamente pelo fato de que temos aqui, vamos lá, ó. Um, dois, três personagens que dão ou ataque em dupla, ou contra-ataque, ou ataque extra. Né, então eu olhei e falei, Lhermia aqui é interessante. E vamos lá. Por que que eu bani uma Lilias 50? A Lilias 50 não significa nada se ela estiver buildada pra causar dano. Já que ela, ele puxou aqui um gunter. O gunter, ele pega tranquilo, tranquilo, 8k de ataque. Então coloca 50% de crítico nela, 300 de dano crítico. Quando chegar no turno, ela derruba o meu time quase todo, se não o time todo. Tanto que, neste momento, eu achei que o ban dele seria aqui na Karina justamente pra que ele não tivesse como perder de alguma forma. Mas ele tirou o Kral. Então aqui foi bem padrão, eu tirei a Lilias justamente por conta disso. Eu não queria que ela usasse a skill 3 no meu time. E aí, neste momento, eu posso dizer que ele tem vantagens pra causar dano no meu time, só que eu tenho uma Lhermia, né? Tipo assim, nós temos tal coisa, nós temos o Hulk. Eu tenho uma Lhermia, então... Eu acho a Lua muito forte ainda. Eles mexeram lá com a Rayon, mas esqueceram que a Lua não foi alterada. Então aí, ó. Eu dei bloqueio nas skills de todos. Bom, Karina, não precisa pegar muita coisa. O personagem mais forte de colaboração no jogo. Aí o óbvio acontece, santo sacrifício. Como eu falei, o óbvio acontece. Então, eu teria de matar essa daí. Só que aqui nós temos um ponto. Eu tenho três personagens que, neste momento, não recebem crítico facilmente. Uma delas, ganha vantagem se o time perder muita vida, né? Que no caso é a Karina. E a outra, se rolar qualquer tipo de ataque em duplo, ataque extra, como eu falei. É, agora, ó. A Lhermia. A Lhermia é ativada. Então... Aí está o grande ponto, ó. O anticrítico, neste jogo, atualmente, está muito forte. Vem aí, ó. Como eu falei pra vocês. Karina simplesmente pulou pra frente. Então, fui no Gunter, porque não via motivo pra ir nos outros. Uma vez que chegou o turno da Lhermia, eu finalizo. Ó lá. Essa daí recupera a própria vida, né? O que está ridículo. Ó lá, encheu bastante vida. Como as duas já morreram, a Mercedes, que já, no caso, eu derrubei. E ela reviveu. E essa daí, a Ilinave, também reviveu por conta do Santo Sacrifício. Podemos dizer que a partida terminou. Olha só. O grande ponto aqui é a Lhermia. E é até legal pra vocês que estão escolhendo um personagem e ainda ver algumas dessas. Então, ó. Kamerika Mediador, Lhermia. E Candy é o padrão. E aí, vamos pra terceira e última partida. Essa partida foi de hoje. Há duas horas atrás. E aqui foi interessante, né? Porque, novamente, puxei a Candy porque não queria que o oponente usasse. É o padrão. Mesmo que ele tire, não é um problema. Então, ele começou puxando Dark Corvus. Eu olhei e falei, gente, o que esse cara tá fazendo? Dark Corvus, no começo, eu puxo Dark Corvus também, mas eu deixo pro final, né? Então, na hora que ele fez isso, eu falei, ah, beleza. Vou pegar a Charm com ferida. Então, peguei aqui Apocalypse Rave e Ilinave. Olha só, lindona, né? Então, ele fez o padrão que eu já imaginava. Tipo, questão da Ruena. Só que eu não esperava que ele fosse puxar dois Chars com esquiva. Justamente pelo fato de que eu pensei, caraca, mano. Ele vai me dar um outspeed nervoso, né? Então, eu puxei a Lua, na esperança de colocar um cooldown nesses personagens. Então, na hora, eu também pensei. Falei, caraca, mas se ele tirar a Lua, ele consegue derrubar o meu time sem eu nem precisar atacar o Dark Corvus. Aí, veio o estalo. Nossa, eu tenho a Larinha no jogo. Minha Larinha, ela é rápida. Então, provavelmente, eu consiga passar a velocidade do Zahack, especialmente. Por quê? Por conta da ferida, né? Porque o Zahack, ele ficando invencível. Então, é chato. E aí, eu falei. Larinha, beleza. Eu achei que ele tiraria a Larinha. Só que ele não fez. Ele tirou a Lua. E aí, qualquer uma das duas que ele tirasse, seria ruim pro meu lado. Mas, ao mesmo tempo, eu teria duas que meio que counteram o time inteiro dele, sabe? Então, vamos lá. Essa partida foi mais gostosinha, porque foi assim, uma partida da Larinha. Tô aqui, ó. Passei legal o speed dele. Eu uso uma Nika na minha, e ela tem uns 280 de speed, mais ou menos. Então, ó. Pensei em quem matar. Eu falei isso. Então, o que que eu fiz agora? Comecei a dar ferida nesse. E eu sei que ele poderia matar tanto a Candy, quanto a minha Apocalipse. Só que eu pensei. O jeito mais fácil, nesse momento, é eu dar ferida nele. E aí, quanto menos vida tem, mais fácil pra eu matar com a Larinha. Lembrando que o ataque básico dela, quando ela está bufada, bate na vida máxima do oponente, tá? Então, eu pensei nesse sentido. Ó, reparem. Se eu tivesse só o Bernie, é capaz que eu teria matado. Só que eu não estava com almas na hora. Aqui, o oponente fez algo que eu não esperava. Eu esperava que ele fosse matar a... A minha Ili Nave. Mas ele não foi nela. Aí, eu não bati no Corvus, pra ele não pular muito na frente agora. Vou lá. Agora, a gente já sabe o resultado, né? Eu achei que ele mataria a Apocalipse Javi nessa. Jurava mesmo que ele mataria a Apocalipse. Ó lá. Questão da ferida que eu falei pra vocês, ó. Então, com isso, eu pego muita vantagem. Eu já poderia ter matado, nesse momento, também, com a Larinha. Mas eu não fiz. Ó, por quê? Eu prefiro matar essa daí. Sabendo que ela reviveria. Aí, confesso que bateu medinho. Eu achei que eu perderia. Só que aí, depois que eu me toquei. Ah, é contra-ataque. Calma. Né? Contra-ataque e ela não... Ela não contra-ataque o contra-ataque. Então, beleza. Então, aqui, olha agora, o Soulburning. Olha a diferença que eu falei pra vocês. Então, quase 20k. E agora, como eu uso Manika, pra aumentar o acerto... Pronto. E aí, acabou. É isso, gente. Três partidas. As três últimas partidas que eu fiz de anteontem pra hoje. Uma por dia. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da explicação. Lembre-se, por favor, de deixar a curtida. Inscrever-se no canal. Ativar o sininho. E lembre-se também que semana que vem, a sexta-feira, é o último dia da RTA pra pegar a skin do ML Crawl. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.